E aí pessoal, segue uma outra receita para quem está começando ou para quem já fabrica cerveja e quer experimentar uma receita diferente, depois da abertura do canal. Salve, salve pessoal! Mais um vídeo da Família Nerd Cervezas Artesanais. E hoje vamos dar continuidade àquela proposta dos vídeos e sugestões de receitas para você começar. Voltado para quem está começando a fazer cerveja agora, pode ser uma boa, mas também para quem já faz cerveja há muito tempo, às vezes sai da zona de conforto e faz uma receitinha mais simples e às vezes um estilo que você não gosta muito, mas para poder testar o processo de fabricação de cerveja aí, tá bom? Hoje o estilo escolhido é uma Weissen Beer. É no estilo aqui do BJCP, tá vendo? German, Witch Beer e subestilo Weissen Beer, tá bom? Selecionado aqui, aqui mostra os parâmetros dela, né? OG, IBU, FG e ABV, tá bom? Coloquei aqui 2,5 kg de malt Pilsen da Agrária, tá bom? Coloquei aqui 2,5 kg de malt de trigo. Não coloquei marca, que você vê o que você conseguir encontrar aí, mas tranquilo. As receitas de Weissen Beer são aí perto dos 50% de malt Pilsen e 50% de malt de trigo. Você pode colocar um pouco de malt para dar uma corzinha nela aí. Eu particularmente, eu acho que essa receita assim já fica legal. E lá vou eu novamente com columbus. Mas a ideia é que se você já comprou um pacote de 50 gramas de columbus para fazer suas receitas, é que você possa aproveitar ele o máximo, né? Então não faz muito sentido você comprar um lúpulo, abrir, expor ele ao oxigênio, não fechar ele direito, deixar na geladeira há muito tempo, né? Então a chance de você perder esse lúpulo é grande. Então vamos colocar aí umas 7 gramas de lúpulo. Queria fazer a observação só o seguinte, eu monto a receita aqui, estou supondo que o alfa ácido desse lúpulo é 14. Por favor, verifique aí no pacote que você comprar, tem a informação. E vocês estão vendo que eu não estou calculando aqui o envelhecimento do lúpulo. Então vamos manter assim o vídeo didático, um vídeo para aprendizado, né? Então, eu acho que a gente pode manter dessa maneira, tá bom? Observações interessantes. Se você gostar de aroma de cravo, comece essa mostura lá perto dos 42 graus e mantenha pelo menos 10 minutos. Recomendado você ficar lá uns 15 minutos, tá bom? Depois você vai subir sua temperatura lá para 50 graus e vai manter lá uns 15 minutos também e depois subir para 65 graus e manter por uma hora. Depois chegar aos 76, 78 graus para poder parar o trabalho das enzimas, tá bom? O que eu acho que é legal aqui, que eu ainda não coloquei na receita, vai ficar bacana. O mais importante dessa receita, talvez o mais foi a palavra meio ruim que eu utilizei, mas também, igualmente, importante nessa receita é o fermento. Não adianta nada você fermentar com a levedura neutra aqui, você não vai alcançar seu estilo Vice Bia. Então, é importante você procurar aqui. De sugestão, vamos usar o WB06 da Fermentes, que é exatamente para esse estilo de cerveja, tá bom? Pessoal, olha, a cor dela vai ficar aqui bem interessante, então eu acho que é um estilo bem legal para você começar. Poxa, mas queria fazer uma cerveja diferente, cara, fica à vontade. Sugestão que eu faço, por exemplo, é você aumentar aqui o IBU da cerveja, estourar a faixa do limite dela aqui, que está com 14 IBU, fazer uma, por exemplo, uma Hopper Vice Bia, e, de repente, utilizar mais lúpulo no Irpul, fazer uma cerveja com a cara, uma cerveja do jeito que você gosta de beber, tá bom? Então, pessoal, mais uma sugestão de vídeo aí, de receita simples aí para eu poder fazer. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí para mim nos comentários que eu posso fazer para melhorar. Coloca aí nos comentários também se você já fez esse estilo, e como é que você prefere fazer essa receita, tá bom? Para quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado, fiquem todos com Deus e valeu!